Música Meus alunos não prestam atenção a uma única palavra que eu digo. Garmadon! Rápido! Abaixem e se protejam! Não! Entendeu o que eu quero dizer? Tem como me ajudar a resgatá-los de volta pra aula? Marta! Pare com isso! Christopher! Abaixe isso! Oh não, Marta! Derrubou o Christopher! Ok, crianças! A pausa acabou. É hora dos deveres. Todos os alunos que estão ouvindo, levantem as mãos! Pelo visto, não é. Ah, obrigado! Meus alunos podem aprender uma coisa ou outra de alguém tão capaz quanto você. Boa sorte na sua missão! Tchau! 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 Tchau. Tchau.